O terceiro eixo dessa intermediação financeira é a taxa Selic. Essa é uma herança do governo dos anos 90 e que é trágica. Na realidade, o que acontece? Você deposita a sua poupança no banco. Essa poupança, o banco te paga uma merreca. No Brasil, cerca de 8% ao ano. Agora, o banco pega esse dinheiro e aplica em títulos do governo. Quando o Fernando Henrique criou essa taxa Selic, em 1996, ele passou a remunerar os bancos 25%. Então, veja bem, o banco recebe o teu dinheiro, não é nem dinheiro dele, te paga 8%. Agora, o governo paga 25% em cima disso ao banco e o governo tira o dinheiro de onde? Do imposto. O imposto quem paga é você. Então, na realidade, aqui te pagam 8%, mas ali te pagam, você é obrigado a pagar 25%. A realidade é a seguinte, que com isso, com juros em cima da dívida pública, nós estamos transferindo, ordem de grandeza, 200 bilhões de reais de dinheiro público para os bancos. Os grandes sistemas de corrupção são legais, tiveram suficiente força para criar a legalidade. É legal esse processo. A taxa Selic chegou a valer 45%, hoje está na faixa de 11%. Quando o governo baixou até 8%, que já começa a ser uma coisa um pouquinho mais decente, houve uma reação brutal dos bancos, que como os economistas entrevistados pela mídia são sempre economistas dos bancos, eles são perguntados qual é a sua projeção, sua previsão para a inflação, eles dizem que a inflação vai subir porque o juro está caindo. Essa predisposição, essa previsão de juros faz com que os milhões de pequenos empresários que acompanham ou dos grandes empresas mesmo, vai subir a inflação e vão começar a puxar os preços para cima. Então, há uma chantagem que se forma através da pressão sobre os preços e todo mundo sabe que a inflação é mortal em termos políticos para um governo. Então, na realidade, a racionalização, a retomada de controle da taxa de juros nos bancos, pessoa jurídica, pessoa física, nos crediários, na intermediação comercial e na taxa Selic, que esse dreno de recursos públicos para os bancos é o tripé de uma transformação do sistema financeiro que temos pela frente.